Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente de Cuphead, a série baseada no jogo de videogame de 2017, criado por uns irmãos canadenses. Eles se basearam nas animações clássicas dos estúdios Flasher, Warner, Disney e tal. Dos anos... Bom, não vou arriscar o ano 30, 40, alguma coisa assim. Nós sabemos que ele é o irmão mais velho de Benjen de Ike Machine, é a única coisa que nós sabemos. Não, eu ia dizer sobre a animação, o estilo do jogo, da animação, é baseado em animações dos estúdios Flasher, da Disney, dos anos 30, creio eu. Deixa eu ver. Cuphead, Wikipedia, jogo. Não fala, mas da era de ouro da animação americana. A era de ouro foi, ó, anos 20, ó. Anos 28, para os anos 30, metade dos anos 40. Esse é os anos de ouro. Aqui tem, ó, Patolino Louco, o Gaguinho e tal. Então, galera, ele tem o jogo. O jogo realmente é um jogo extremamente difícil. Ele não foi muito adiante no jogo, assim, jogou bastante. Não foi muito adiante, porque o jogo é extremamente difícil. E aí a Netflix aí fez uma parceria, encomendou a série. São 12 episódios, eu acho que são 20 minutos cada, né, ou menos, alguma coisa assim. A dublagem tá muito boa. A animação é muito boa. E lembra muito Disney, assim, o Disney clássico. Que até a cor deles, né, a cor dos dois, que em português aqui na série deram o nome de Chicrinho. E Caneco. E Caneco, os dois. Os dois irmãos. E o original é Cuphead Mudman. É. A cor deles, né, pretinho, lembra o Mickey, né. O pé, se a gente olha pro pé do menino, parece o pé do Mickey. Das menininhas, parece o pé da Minnie, com o saltinho e tal. Então a gente percebe, assim, que pegaram muito Disney. E ele tem uma textura, assim, bem de leve. Pra lembrar, aquelas coisas, aqueles risquinhos de filme, assim, né. Quando o filme tá riscado. Então pra lembrar a animação antiga. É legal, é eficiente, não é ruim. São roteiros, assim, que tem uma moralzinha e tal. Uma moralzinha, moralzinha de história, né, moral da história. Não termina assim bestamente, né, cada episódio. E o último episódio aparece uma menina, que ele falou que é uma DLC de um jogo. Como que ela chama mesmo? Cálice. Aparece a cálice, que dá um gancho pra próxima temporada, né. E é bom, não é ruim, não. É isso, a gente tava meio ansioso pra saber se eles iam seguir, né, fielmente o jogo. A qualidade da série animada. Mas a qualidade tá bem boa. A qualidade tá interessante, só que não segue muito jogo, mas ainda assim tá bom. Então, mas não pode ser coisas que aconteceram entre a história do jogo? Não. Não, porque o cara só começa a perseguir eles no jogo quando eles perdem uma rodada de, vamos dizer, poker. Não vou falar. Ah tá, mas pode contar qual que é a história. A história do jogo. Pode contar. No caso, no caso, os irmãos Cuphead e Mugman foram lá dar uma passadinha no joguinho do diabo. Aí os caras perdem... Mas não foi no parque igual apareceu no primeiro episódio. Aham. Foi no parque? Não, não foi. Aí eles perdem, aí eles tem que, beleza, o diabo não pegar uma deles, tem que pegar uma de todos os devedores que só irão correndo depois de perder pra eles. É, no primeiro episódio eles veem um parque lá, eles veem um parque que é do meio do mal. Eles querem, vão lá pra esse parque, mas, né, não sei o que lá do mal, né? Carne, mal, carne, mal. Carne, é, alguma coisa do mal. Eles vão lá. Aí em determinado momento o Cuphead, ele acha uma máquina que ele começa a ganhar no jogo. Começa a ganhar, ganhar, ganhar. E aí o diabo que tá cuidando dessas máquinas, né, pra pegar a alma, as almas das pessoas, né, que são tudo animais, são tudo antropomórficos, só eles que são, tem cabeça de xícara e de... Só que não, tem um telefone ali. Ah, é, tem também. Então eles, é, aí o diabo aparece, opa, peraí, não pode ficar ganhando assim, né, não pode ficar ganhando. Aí o Mugman sem querer empurra a bolinha no lugar de perder. O Cuphead erra, ele erra o jogo, e aí ele tenta tomar a alma dele, aí o irmão bota de volta, né? É, basicamente é que nem o jogo. E aí o diabo tá atrás dos dois pra pegar a alma do Cuphead. Só que na série animada, só em um ou dois episódios que o diabo realmente aparece pra pegar a alma dele, né? Tipo, ó, sua alma é minha, mas foi um ou dois só, porque os outros episódios são coisas aleatórias. Com o vô deles, que eles moram na casa com o vô e tal. Aí... Porque é um bule, o vô é um bule. Aí a partir do momento que eles são, que os dois estão devendo pro diabo no jogo, eles já ganham, aí já tomam aquela poção mágica lá, e ganham já o chumbinho. O primeiro tiro do jogo, e o pior do jogo. É, mas é isso aí, é bem feitinha, vai divertir a criançada aí, é bem legal, viu galera? É isso aí, né? Uhum. Tá certo? Cuphead, a série, deu um ganchinho aí, então vai ter segunda temporada, 12 episódios curtinhos, é bonzinho, é gostosinho de assistir. Qualidade de animação Disney, Warner, as animações clássicas da Era de Ouro, a qualidade, não deixa nada a dever aí, pra essas séries animadas clássicas, beleza? É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like se gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E não sou isso. Beleza? Um abraço e abraço e até o próximo vídeo.